A gente conversa agora sobre consórcio. Em tempos de gasolina mais cara, você sabe, você vai entender agora por que o consórcio é a melhor forma de compra parcelada para trocar de carro. Você está procurando um carro mais econômico, por exemplo? Além disso, também pode ser uma espécie de poupança. O gerente-geral da Sinosserra Consórcios, Leonel Guimarães, está conosco. Seja bem-vindo, Leonel. Eu agradeço a oportunidade. E falar de consórcio para mim, que sou um apaixonado por consórcio, é muito fácil. Porque além de perceber, mesmo antes de trabalhar com o consórcio, as grandes vantagens que esse produto traz, à medida que a gente vai tomando conhecimento, vai entendendo, vai gostando mais ainda. Sem dúvida. Então, para mim, fica muito fácil poder dissertar contigo sobre esse assunto. Bom, vamos dissertar e vamos sonhar aqui. Tu vê que eu fui humilde. Eu pensei, por exemplo, gasolina a cara, o indivíduo está com o carro 2.0 usado. Está pensando em, claro, carro novo, por que não? Ou até mesmo usado, mas econômico. Como o carro dele é mais antigo, tinha aquela época que a gente viveu dos carros 2.0, era uma febre. Agora a gente vê que a tendência do mercado mudou um pouco e as montadoras estão investindo em tecnologia. A gente mostrou há pouco tempo o novo Up, da Volkswagen, que investe muito em a potência para 1.0, sair do lugar, mas com muita economia. Hoje é uma realidade. A gente pode ir para 1.0, mas se eu quiser sonhar alto, e ir para um carro próximo à Range Rover, eu posso também fazer um consórcio? Tem para todos os bolsos? Sim, exatamente. Tem qualquer... Inclusive aquela referência que existe na linha de consórcios ali, como eu disse, é só uma referência mesmo. Sim. O consorciado pode, sim, comprar qualquer veículo que ele estiver interessado em qualquer valor, né? No caso, ele pode juntar algumas cartas, nesse caso de veículos de valores mais altos, né? Então ele pode unir algumas cartas para chegar, inclusive no valor de uma Range Rover, né? Porque não... Assim como ele também, com uma carta de valor maior, ele pode comprar mais de um carro, né? Então essa flexibilidade é muito grande nesse segmento de consórcio. Não precisa comprar um automóvel, por exemplo. Você tem uma carta de crédito que me permite dois usados, um mais econômico para rodar na cidade e um para manter um carro para passeio, por exemplo? Sim, pode, sem problemas. Ele pode... Ele estando dentro daquele valor ali que o consorciado se propôs a investir, ele pode, sim, usar para mais de um carro. Até três foi o caso. Sim. No caso dos imóveis, né? O preço de uma Range Rover, por exemplo, é equivalente a alguns apartamentos, né? Hoje em dia. Até mais caro, né? Até mais caro. Mas é um valor expressivo. A gente consegue isso com imóveis. Como é que funciona para o imóvel? A gente também tem essa flexibilidade na compra? Sem dúvida. É bom deixar bem claro que consórcios de veículos só pode ser usado para compra de veículos, né? Com toda aquela variação que pode ser. E no caso do imóvel, só para comprar, construir ou reformar. Imóvel, né? Não tem como usar de uma coisa para outra ou mudar no meio do caminho, né? Ah, o consorciado pode ter entrado para fazer, para concluir um projeto pessoal de imóvel. Sim. E lá no meio, não, mas eu quero comprar agora um Range Rover, que você falou. Com o mesmo consórcio não dá. Teria que fazer um outro, né? Um outro grupo. Isso aí, quem regula, isso aí, quem fiscaliza e quem determina, isso aí é o Banco Central, né? Sim. Então, não é a administradora que pode mudar isso aí, né? Agora, no caso do imóvel, pode ser, por exemplo, uma sala comercial, pode ser uma casa, pode ser um apartamento. Isso é uma das grandes vantagens que tem o consórcio, é essa grande diversidade de utilização da carta, né? Tu mencionaste ali imóvel comercial, imóvel, e aí eu vou completar, imóvel comercial, imóvel rural, residencial, terreno, com a mesma carta, comprar o terreno e fazer a construção da casa, né? E um dado também que é importante, que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui, é FGTS. Sim. O FGTS, ele pode ser usado de quatro formas, vamos dizer assim, no consórcio. Primeira delas, lance. O lance, todo mundo sabe o que é. É uma tentativa de antecipação da contemplação, né? Aquele cliente que está um pouco ansioso e tal, e precisa, às vezes até precisa do bem, de maneira antecipada, ele tem esse recurso que é o lance, que ele pode tentar antecipar e fugir do sorteio, já que, né, se tiver muito difícil, ele pode tentar o lance. O FGTS pode servir também para lance, né? Então, de que maneira? O consorciado oferta o lance normal, né? Ele só vai dizer que quer pagar esse lance com o FGTS quando ele for o contemplado. Sim. Ele for chamado, se o lance for o contemplado, então você vai ter que pagar esse valor aqui, equivalente ao lance. Ele pode dizer, não, mas eu quero pagar com o meu fundo de garantia. Sem problemas. O que nós fazemos? Nós deixamos lá o lance acertado, né? E ele vai, então, aí o cliente tem que procurar a caixa econômica para poder... Ele, logicamente, ele tem que estar enquadrado nas regras da caixa, né? Sim, para poder liberar. Para poder liberar. E aí ele faz todo o trâmite lá na caixa. Nós fazemos para ele, mas se as condições dele são aceitas lá, sem problema. Nós podemos também agilizar isso aí. Segunda maneira que ele pode usar o FGTS é a quitação. Ele já é consorciado, ele já utilizou o bem e está já com o bem, já usou a carta. Sim. E ele vê que o fundo de garantia dele é superior ao saldo devedor. Ele pode, então, com esse valor do fundo de garantia, quitar o consórcio dele e não dentro das mesmas condições do conselho curador do FGTS. Sim. Uma terceira ainda opção. Ele pode antecipar parcelas na ordem inversa, que nós chamamos. Então, ele faz uma antecipação, ele não tem todo o dinheiro para quitar. Mas ele tem o recurso no fundo de garantia para pagar parte do saldo. Então, nós fazemos o que nós chamamos de antecipação na ordem inversa. Ou seja, ele vai terminar, se ele teria cinco anos para pagar o consórcio, ainda ele vai terminar e pagou 50% da ordem, ele vai ter dois e meio só. E uma quarta ainda que ele pode fazer é ele pagar, ele amortizar parcelas. De que maneira? A cada 12 meses, ele pode fazer um saque e as parcelas diretas, que aquele outro é na ordem inversa, ou seja, de maneira indireta, ou seja, lá do fim para o início. Mas ele pode fazer de maneira direta, ou seja, aquelas parcelas ali, nos próximos 12 meses, ele paga 20% só dela. Os outros 80% ele abate com o saque do fundo de garantia. Então, quer dizer, isso... E a cada ano ele pode... Tem as regras para se acessar o fundo de garantia. Mas, por exemplo, esse pessoal agora que conseguiu retirar um pouco do fundo de garantia para aquele que estava impossibilitado, que pediu demissão, e aí o governo liberou, ele poderia ter usado tranquilamente para quitar algumas parcelas. Isso só para imóvel, vamos deixar claro. Só para imóvel, exatamente. E tem esses que estão ativos, que tem um fundo de garantia lá, mas está na empresa ainda, então ele não virou um FETS inativo. Então, e tem muitas pessoas que estão há muito tempo numa empresa, então tem um saldo... Claro. Um valor de fundo de garantia alto. Eu acho que a dica de hoje é essa. Você agora vai acessar o site da Caixa Econômica Federal, vai procurar o seu saldo no fundo de garantia, e já sabe que você tem quatro opções, especialmente no quesito imóvel, o que é uma baita vantagem, porque o financiamento é um financiamento, é para um tipo de imóvel. Você entrou num grupo, você tem todas essas possibilidades, né, Leonel? Pode ser um imóvel rural, pode ser um apartamento novo, pode ser um apartamento na planta ainda, você tem todas essas possibilidades para realizar o sonho da casa própria, com o reforço do seu fundo de garantia, que cada vez mais está acessível, é uma estratégia do governo para injetar dinheiro no mercado que você use o seu fundo com inteligência, obviamente. E aquele poder de barganha que o cliente tem na hora de comprar, porque é um valor à vista. É um valor à vista. E aí facilita muito a sua negociação, especialmente se você vai comprar um imóvel usado, às vezes as pessoas têm necessidade de se desfazer desse imóvel e querem o dinheiro na mão. E a carta de crédito é dinheiro na mão, né, Leonel? Sem dúvida. Bom, Leonel, muito obrigado. Peguei essa dica do fundo de garantia, acabou o programa, eu já vou dar uma consultada quando é que tem lá. Leonel, um prazer te receber. Falar nisso, eu estou com a proposta na pasta ali, né? Está me enrolando já há tempo, né? Está bom, mas vem cá. O pessoal do fundo de garantia primeiro usou para pagar as dicas. Não, não estou endividado, não estou devendo para ninguém, pelo menos pelo que me conste. Se estou devendo para você, pode mandar 99588-2374 pelo WhatsApp, depois a gente conversa. Leonel, grande abraço, seja sempre bem-vindo, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Fundo de garantia, hein? Comece a sonhar e sonhar alto. Fundo de garantia, hein? E aí